Dentro de 30 segundos, você vai ouvir o melhor do forró. Atenção, atenção, atenção. A partir de agora, você vai dançar sem parar. Um novo som. E só posta foto com ele, do estilo apaixonada. Quando entra no banheiro, me manda a fotinha safada. Não case com ele pra você não te arrepender. Porque sou eu quem garante as suas noites de prazer. Coelho é cinzema, comigo é cama. Me diz como é que cê ama. Coelho é sandinha, comigo é malandra. Me diz como é que cê ama. Coelho é cinzema, comigo é cama. Me diz como é que cê ama. Coelho é sandinha, comigo é malandra. Me diz como é que cê ama. E só posta foto com ele, do estilo apaixonada. Quando entra no banheiro, me manda a fotinha safada. Não case com ele pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante as suas noites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Achou que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou E o tempo te dá parabéns, pois você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acalma e meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Achou que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou Eu devo te dar parabéns, pois você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acalma e meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida E olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Venceu da amaroque pra curtir no paridão Olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Venceu da amaroque pra curtir no paridão Ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão E ela bate o bumbum no paridão E olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Venceu da amaroque pra curtir no paridão Olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Venceu da amaroque pra curtir no paridão Ela bate o bumbum no paridão E 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 ela bate o bumbum no paridão Vem, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego A vida inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A vida inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego A vida inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A vida inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A vida inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A vida inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama, que tu ainda me ama Música E começou, começou a competição do piseiro do vaqueiro contra o brega batidão E começou, começou a competição do piseiro do vaqueiro contra o brega batidão E a galera do brega funk vai chamando no passinho, sim, 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 sim E a galera do meu piseiro Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta a poeira no chão E começou, começou a competição Do piseiro, do vaqueiro, quando brega a batidão E começou, começou a competição Do piseiro, do vaqueiro, quando brega a batidão E a galera do brega-fuck vai chamando no facinho E a galera do meu piseiro Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta a poeira no chão Gira, 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 solta a poeira no chão Gira, 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 solta a poeira no chão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar fora beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar fora beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar fora beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar fora beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar fora beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar fora beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar fora beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar fora beijando A melhor coisa do mundo eu garanto Terra pra ser bom tem que ser raiz Música Hoje tá na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra recogustar Minha menina, minha menina Volta, volta que eu te quero Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Sei que tá com raiva e não quer mais saber Porém não me escuta, eu amo você Tô com saudade, tô com saudade Volta ser minha metade Hoje tá na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra recogustar Minha menina, minha menina Volta, volta que eu te quero Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Sei que tá com raiva e não quer mais saber Porém não me escuta, eu amo você Tô com saudade, tô com saudade Volta ser minha metade Eu só vivia na boate Curtindo o sol no batidão E os playboy tomando risco E as minagens com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior Paredão no meio contada Uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Oi, 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 oi Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Eu só vivia na boate Curtindo o sol no batidão E os playboy tomando risco E as minagens com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior Paredão no meio contada Uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Música 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 Olha que se liga galera o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar o anão Duas que engue intrigada Dois vai tola barraqueira Quatro dias de chipada Cachaça e quenga Paredololó Terminei com a mulher Eu vou pra putaria só Cachaça e quenga Paredololó Terminei com a mulher Eu vou pra putaria só Cachaça e quenga Paredololó Terminei com a mulher Eu vou pra putaria só Cachaça e quenga Paredololó Terminei com a mulher Eu vou pra putaria só Olha que se liga galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar o anão, duas quengue tringada Dois vatô na barraqueira, quatro tinhas de chipata Cachaça e quenga, paredão loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Cachaça e quenga, paredão loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Cachaça e quenga, paredão loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Cachaça e quenga, paredão loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem bebida No travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter como pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espelhar Dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter como pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espelhar Dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo A sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me beija sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter status E ficar comigo porque eu dou prazer E ficar comigo porque eu dou prazer A sua boca tá falando amor pra ele A sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me beija sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter status E ficar comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Ele é o seu status, eu a razão, o seu libido E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui comigo, pra gente botar pretão Eu quero você pelada, bordeiro do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem o jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de uma porra E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui comigo, pra gente botar pretão Eu quero você pelada, bordeiro do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem o jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de uma porra De quatro, eu jogo rabos, eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de uma porra Marca pra gente pra gente também Marca para gente transmitted na verdade Então já tem o jeito que eu me amarro Marca pra gente vontade com com pra gente No canto estar importante Mur Echeveria Marca pra gente Sala 1 E aí, por que o tempo não passa? Quanto tempo tenho que esperar? A vida é tão sem graça Se não tenho você pra me amar Eu não sei viver Volta aqui, pra perto de mim Eu te quero, meu amor Volta, por favor, pra mim A minha vida é você Sem você eu não sei viver Ei, por que você não volta? O que fiz pra você me deixar Você pra mim é tudo Se me ama, vem recomeçar Eu não sei viver Volta aqui, pra perto de mim Eu te quero, meu amor Volta, por favor, pra mim A minha vida é você Não me deixe, por favor, pra mim Sem você eu não sei viver Eu não sei viver Volta, por favor, pra mim Volta aqui, pra perto de mim Eu te quero, meu amor Volta, por favor, pra mim A minha vida é você Volta, por favor, pra mim A minha vida é você Não me deixe, por favor, pra mim Não me deixe só aqui Não me deixe, por favor, pra mim Não me deixe, por favor, pra mim Eu te quero, meu amor Eu te quero, meu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri